Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas preparativas pro meu adversário, que vai ser hoje mesmo. Mas eu vou dividir esse vídeo em dois, por quê? Porque senão vai sair muito tarde e não vai dar pra postar pra vocês hoje, tá? Então eu vou ter que dividir. Daí, hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo o bolo do meu adversário que eu vou fazer e um pouquinho da nossa rotina também aqui, tá? Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Eu mesma vou fazer o bolo sozinha e vou mostrando pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Antes de assistir, por favor, deixe seu like aí, se inscreva no canal, comenta no final o que vocês acharam. E se vocês quiserem, gente, ative a notificação, porque o YouTube não tá entregando muitos vídeos. Então, pra você receber notificação, é só você clicar no sininho aqui abaixo, tá bom? Que aí você recebe assim que o vídeo sair. Então, bora lá! Vou começar agora a fazer o bolinho dela. Já separei aqui os ingredientes. Gente, eu tô fazendo do meu jeito, tá? Não sei se vai ficar bom, né? Vamos ver. Eu já separei aqui 4 colheres de chocolate, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de açúcar, tá? Essa aqui tem a mesma quantidade que aqui, tá, gente? 5 ovos, que eu tô fazendo uma receita maiorzinha. Vão ser 2 colheres grandes de manteiga e 3 xícaras, eu tô medindo nessa xícara aqui, ó. E 3 xícaras de farinha de trigo. E eu gosto de fazer o quê, gente? Eu uso essa peneirinha aqui mesmo, que eu gosto de peneirar a farinha de trigo pra ela não ficar com caroço nem nada e ficar bem fininha, tá? Então agora eu vou peneirar a farinha, as 3 xícaras, né, de farinha de trigo. Ó, a farinha já tá aqui. Aí eu vou acrescentar todos os ingredientes agora e vou bater com a batedeira, tá, gente? Porque é muita coisa e no liquidificador não vai dar. Mas pode fazer no liquidificador também. Aí vocês fazem uma receita menor e porque no meu liquidificador esse aqui não vai aguentar, não vai bater. Agora eu vou acrescentar todos os ingredientes e bater. Menos o fermento, tá? O fermento só no final que eu coloco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, o que eu tô pensando em fazer? Eu não tenho coisa redonda. Eu não tenho forma redonda. O Léo tá com o Tony, ela tá chorando, já vou dar mamar pra ela. Eu não tenho forma redonda. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou partir em dois, vou fazer, sabe, com o prato mesmo, vou cortando e vou fazer um bolo de dois andares pra eu poder colocar recheio por dentro. Aí é isso que eu vou fazer. Então, agora eu vou colocar pra assar, né, durante 40 minutos, mais ou menos. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês quando terminar e quando eu for recheando ele. Tô aqui dando mamar pra Antônia, gente, ela tá muito joadinha hoje, não quer deixar eu fazer nada. Só quer ficar no peito, né? Mas é assim mesmo. E tô aqui. Olha o outro peito vazando, gente. Luta tá aí, tá com uma toalhinha. É, e é essa a realidade, gente. Não aguento. Não aguento mais o peito vazando. O Leonardo tá ali fazendo a comida. Fazendo a comida pra gente. Eu já fiz o bolo dela, né, tá no forno. Depois eu vou fazer só a cobertura. E agora ele tá fazendo a comida pra gente comer. E essa menininha, hoje tá a fogo pra deixar eu fazer as coisas. Tá toda suada, de tanto chorar e se espernear. E eu vou dar um boi nela agora. Vou colocar já a roupinha nela. A roupinha que eu vou colocar é bem simples. É um bórezinho rosa só, porque, gente, como vocês sabem, não deu pra comprar nada. Tá tudo fechado, né? Até os doces pra colocar dentro dos personalizados, eu não vou ter nada. Só comprei um pirulito que eu achei no mercado aqui perto. E só porque não tem nada aberto, não tem como comprar nada, entendeu? Então, eu tô... Vou fazer isso só. E vou botar a roupinha nela. E o lacinho que ela recebeu da Mimos da Momi, eu vou mostrar pra vocês. Cada um, um mais lindo que o outro. Muito lindo. Aí eu vou usar nela hoje o da vaquinha que ela fez especialmente pra ela usar. E é isso, né, gente? Vou dar um banho nela agora. É... E daí vou já arrumar ela assim, deixar ela fresquinha pra ver se ela meia e meia um soninho. Vou dar banho nessa mocinha agora que não para de soar. Vou deixar ela bem fresquinha, ó. Vou dar banho aqui. Esse sabonete que eu uso, gente, tá até acabando já. E vamos tomar banho. Olha que coisa mais rica. Que coisa mais fofa com sapatinho de crochê. É... É, mamãe, toda lindinha. É... Agora eu vou colocar o lacinho, gente, vou mostrar pra vocês o lacinho que ela recebeu. Que isso é muito desafluente, gente. Olha só, mamãe. Eu tô de lacinho. Olha o lacinho, gente, da vacinha. Coloquei nela, coloquei esse sapatinho de crochê. Esse body simples mesmo, que não deu nem pra comprar nada, né, tudo fechado. E ela ganhou, gente, esses mimos lindos, que foi esse lacinho. E... Esse aqui, olha que perfeito. É do Mimos da Momi, tá? Aqui tem o número dela, o Instagram. Se vocês quiserem entrar em contato, segui ela, porque ela faz cada lacinho lindo, cada coisa linda. Ela é muito caprichosa. Aqui, ó, esse aqui de coelhinho, olha, pra usar já na Páscoa. Aí aqui, tá vendo? E... Olha só que caprichosa, mandou tudo na caixinha. Olha só que fofura. Ih, olha só como eu tô linda. Êêê! Agora eu vou tentar tirar a foto de um mês dela. Aí vocês vão ver a foto lá no Instagram, tá? Aí vocês me seguem, eu deixo sempre o link na descrição desse vídeo. Ih, cachupeta. Que é isso, chupeta, mamãe? O bolo ficou assim, só ficou um pouco, tá vendo? Mais alto, mas eu acho que não vai interferir muito não, porque eu vou fazer de dois andares, tentar, né? Eu lavei essa tampa, aí eu vou cortar em volta dela. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Nunca fiz isso, não. É a primeira vez, fazer aqui com vocês, vamos ver se vai dar certo. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Consegui, gente, ó, redondinho. Essa aqui é a parte de baixo. Vou assim. Aí esses pedacinhos sobre, olha, eu tô fazendo assim pra gente comer depois. E agora eu vou fazer o outro lado. Consegui. Agora eu vou tentar nivelar ele um pouquinho, sabe? Tirar um pouquinho daqui, que aqui tá um pouco mais alto. E vou rechear por dentro. Gente, ficou, ó, massinho. Olha isso. E muito gostoso. Bom, eu tirei todas as partes durinhas, sabe? Essa casca aqui. Eu tirei, deixei só o fofinho. Aqui também, ó. Tirei, tentei nivelar pra eu colocar um em cima do outro e ficar mais ou menos bonitinho. E olha o tanto de bolo que sobrou picadinho pra gente tomar café da manhã depois. E tá gostosinho, tá, gente? Aí eu vou usar esse aqui pra colocar o bolo, tá vendo? Minha sogra que me deu ele. Aí eu vou colocar, agora todos os bolos que eu fizer do aniversário da autória vai ser nele. Porque ele fica tão bonitinho na mesa, né? E esse é rosinha, vai combinar com o tema. Aí, ó, vou colocar o bolo aqui em cima. Estou recheando agora, ó. O Léo fez aqui a cobertura. Aparentemente parece que tá bom. Aí agora eu vou rechear, deixar bem recheado, né? E passar depois no lado de fora também. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto O topo de bolo ficou lindo, ó, ficou bonito, lindo não, apresentável, mas o bom é que tá gostoso, né, que pra comer vai tá bom. Aí agora eu vou colocar ele ali em cima da mesa, e ficou assim, ó, tá meio tortinho também, gente, mas o importante é que está gostoso. Bem rústico. Bem rústico, o Leonardo falou.